Gente, dois bolos, não tô acreditando, a Megera abriu dos peitos Eu vou comer dos dois, quero nem saber Cada um tem sabor diferente, mesmo sendo de chocolate Mas eu tô pensando aqui comigo A Megera comprou dois bolos, por quê? Eu acho que ela comprou um e esqueceu que tinha comprado o outro Então eu vou levar esse pra mim Eu tenho certeza que ela não lembra que comprou outro Como é que a pessoa ia comprar dois bolos, todos os dois bolos de chocolate? Não, gente, ela esqueceu que comprou o outro Eu vou levar pra mim e vou comer muito aqui antes que ela chegue Quero nem saber Com certeza ela comprou uma e esqueceu que tinha comprado e comprou outro Porque se ela fosse comprar dois bolos, ela ia comprar dois bolos do mesmo sabor Ela tinha comprado diferente, ela esqueceu Então eu vou levar um pra minha casa, vou comer aqui, vou comer muito a minha casa Quero nem saber Que maravilha